Olá pessoal, eu sou o Gabriel, eu sou um pai de família, trabalhando, mexendo a banha-pão, vendendo lanche na rua, pai de família, todo mundo me conhece na cidade, eu consegui uma banquinha, consegui uma banquinha aqui em frente à Iolanda, ali eu coloquei, a Iolanda ali do leite do outro, perto do pirozque, eu fui impedido de colocar lá a minha banca, colocar a minha banca, porque a mulher que trabalha no Centro de Cultura, Deane, me impediu, ela me humilhou, disse que eu não poderia colocar lá, chamou a polícia, duas vezes, primeira vez chamou o Marconi, a polícia, e lá para me retirar, se eu não retirasse, eu ia ser preso, aí eu peguei, coloquei na banquinha, já que a rua é problema, coloquei lá do leite da Cunha, no muro, do lado do muro, num passo na rua, perto de uma vala, coloquei minha bancazinha lá para eu não poder trabalhar, ela achava que eu não podia trabalhar sossegado, aí ela não satisfeita, ela pegou, chamou a polícia novamente, e a polícia foi, e disse, se eu não tirasse, ia dar uma porta de prisão para me prender, e tem muitas pessoas que tem banca aí na frente, aí, trabalhando para ganhar banho, eu não posso colocar minha banca, aí eu pedi, com muita luta, eu disse, rapaz, eu só quero trabalhar, só quero sustentar aqui minha família, porque as vendas do lanche, não é todo dia que eu consigo vender lanche, não consigo vender lanche, eu quero pelo menos ver se eu tenho a oportunidade de vender à noite aí, os pessoal que tem banco ali, eles não pagaram, eles não pagaram lá, e dava para ficar, aí eu poder, aí eu poder, poder trabalhar, aí ela pegou, ela fez isso comigo, se ela fez isso comigo, que ela disse que é minha amiga, que me conhece, era uma cliente minha, que me respeitava, ela me considerava, me humilhou, imagine uma pessoa, outra pessoa, que ela pode fazer isso, e eu quero que vocês possam olhar para mim e poder fazer isso, fazer que ela não pode fazer isso, não pode abusar do poder público, mesmo se ela foi carregada de, a festival, está carregada do festival, ela não pode humilhar ninguém, porque nós, pais de família, trabalhamos para sustentar, nós não temos emprego, essa pandemia, e tem muitas pessoas que vêm de droga, muitas pessoas que vêm e ganham vida fácil, e eu não quero isso com a minha vida, e eu estou trabalhando, sou evangelho, e todo mundo da cidade me conhece, eu só não fui procurar a prefeita no Sinéia, porque eu não botei nela, eu apoiei o Abdias, aí o rapaz falou para mim, disse assim, tu vai apoiar o Abdias, pode esquecer a prefeita, pode esquecer, se a prefeita ganhar, tu não vai, tu não pode nem falar na porta lá, tu não pode.